Fala galera, TV Palmeiras Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Palmeiras perde dupla para duelo com o Bragantino pelo Brasileirão. O Palmeiras goleou o Grêmio por 4 a 1 nesta quarta-feira, no Allianz Parque, e agora lidera o Brasileirão. No entanto, o técnico Abel Ferreira já sabe que terá dois desfalques confirmados para a próxima partida, que acontece neste sábado, contra o Bragantino, também na Arena Alviverde. Piqueires e Zé Rafael foram advertidos com o terceiro amarelo e estão fora da sexta rodada do campeonato. Além da dupla, Mike e Abel Ferreira estavam pendurados e corriam o risco de ficarem fora contra o Massa Bruta. No entanto, nenhum dos dois foi advertido e está disponível para o jogo. Enquanto o volante levou o cartão por conta de uma falta, o lateral foi advertido por simulação. O técnico português deve usar Vanderlan na lateral esquerda, enquanto Fabinho e Richard Rios concorrem a uma vaga no meio campo. Já havia uma tendência para rodar o elenco neste sábado, pensando no duelo com o Fortaleza na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Vale lembrar que Abel não pode contar com a Tuesta, que se recupera de cirurgia no joelho, com Marcos Rocha, que se recupera de lesão muscular, com Murilo, que se recupera de cirurgia no ombro, e com Giovane, que foi convocado para disputar o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira. Com 13 pontos em cinco jogos, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão nesta rodada. A posição ainda pode mudar em caso de vitória do Botafogo sobre o Corinthians, nesta quinta-feira. No próximo sábado, às 18h30, o Verdão recebe o Bragantino, no Allianz Parque. Escalação do Palmeiras, o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan e Piqueires, Zé Rafael, Gabriel Menino, Richard Rios e Rafael Veiga, Dudu, Arthur, Hendrick e Rony. E você torcedor, o que achou da escalação de hoje do Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários com o placar que você acha que o jogo vai ficar.